Os Emirados Árabes Unidos divulgaram a primeira foto de Marte registrada pela sonda Esperança, que chegou à órbita marciana essa semana. Olha lá, nela é possível ver três vulcões ali na superfície, incluindo o chamado Monte Olimpo, que é o maior vulcão conhecido do Sistema Solar. Essa foto foi tirada a 24.700 quilômetros acima da superfície de Marte. O registro foi feito na quarta-feira, ou seja, um dia depois da sonda entrar na órbita de Marte. Essa sonda foi desenvolvida em parceria com universidades americanas e foi a primeira nave enviada à Marte por um país árabe. O lançamento foi feito de um centro espacial no Japão e a jornada até lá durou sete meses, ou 494 milhões de quilômetros. Essa missão faz parte das comemorações dos 50 anos de independência dos Emirados Árabes Unidos e pretende fornecer uma imagem completa da atmosfera marciana pela primeira vez, estudando as mudanças climáticas diárias e também entre as estações. e até a próxima. Obrigado.